Música Ampliar o número de magistradas na Justiça do Trabalho. Esse é o objetivo da Comissão de Estudos para Incentivo à Participação Institucional Feminina. O grupo se reuniu na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT. A comissão foi criada com base na Resolução 255 do Conselho Nacional de Justiça e é composta por quatro juízas do trabalho e coordenada pela desembargadora Margarete Rodrigues Costa, sob a supervisão e acompanhamento da ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Kátia Magalhães Arruda. A coordenadora chama atenção para a baixa participação de mulheres em cargos importantes no Poder Judiciário, apesar da alta capacidade delas e aponta possíveis razões para isso. Ela é sempre muito tímida e como mulher nós já entramos, digamos, em desvantagem, porque ser mulher significa também a grandeza de ser mãe, mas a possibilidade de ser mãe traz uma série de reflexos negativos para a mulher que trabalha, para a mulher que almeja se igualar e que teria de ter todo o direito no mesmo patamar que os homens, mas tem dentro dos próprios limites onde atua dificuldades enormes, que começam com a possibilidade de ser mãe, do afastamento, de ter filhos para criar e cuidar e tudo isso acaba sendo como parte de desculpa e empecilho para a ascensão. O diretor da Enamate, ministro Vieira de Melo Filho, reforçou que a discussão sobre o assunto é urgente, mas disse ser preciso sair do campo do discurso e colocar as ideias em prática. Nós pretendemos é eficiência e alguma atuação incisiva no âmbito do Poder Judiciário e trabalhista para que possa realmente fazer a diferença. Nós precisamos tratar desse assunto de frente e com coragem. Legenda Adriana Zanotto